Chegando, reforçando a equipe da CP, nós estamos aqui com o Digão Está chegando, incorporando ao time A expectativa é de defender a CP, Digão, seja bem-vindo Obrigado, a expectativa é muito boa Eu já vim jogar contra aqui, conheço um pouco a cidade O grupo aqui, alguns atletas eu conheço Espero corresponder à comissão TEC que está acreditando no meu potencial E corresponder à torcida também, que ela conseguiu acesso com o Paranavaí Bom, o Digão vem de onde? De Curitiba, Paraná E você jogou pelo Cianorte aqui contra, né? Sim, joguei há uns 3 anos já, vim jogando contra aqui É bastante difícil jogar contra o ACP Agora estou a favor, espero conseguir vitórias Fala um pouquinho do histórico do Jean, como é que passou por onde? Do Digão, passou por onde? Passei pelo Paraná, iniciei no Paraná Clube Daí rodei no Operário, Operário de Montagrossa, Cianorte, Goiás, Rio Branco Então, agora, defendendo as cores do ACP Digão, lateral, né? Sim, lateral esquerdo Para a sua característica Eu jogo tanto como ala e tanto como ala de 4 de lateral mesmo Cobrindo os zagueiros Jogar num time de segunda divisão, para você, não tem problema? Não, não Eu conheço o estado aqui, com o maior prazer, vou vestir a camisa do ACP De repente subir também, aí fica na história também, né, Digão? Sim, sim, o objetivo é esse Eu vim pensando nisso, né? No acesso, que é muito importante para a capacidade também E para o clube Tá certo, então boa sorte Para você, tomara aí que o Digão faça boas partidas Obrigado